A ele e quem sai cantando o primeiro verso acompanhando. Sou eu! Sou eu que saio na frente Cantar verso é meu destino Eu vou fazer umas rimas Um moço que é um menino Eu não quero te matar Pois eu não sou assassino Eu vou fazer uns versos saudável Nesse encontro amigável Vou organizar os meus filhos Com o capitão Faustino Um abraço pra gauchada No programa tragos e trovas Mil graças pela quartiada Junto do teu seu Augusto E uma cordeona afinada É quase ler um evangelho Trollar com seu Marco Aurélio É uma tarefa complicada Uma tarefa complicada És um cantador seleto No verso que eu construo Sou pedreiro e um arquiteto Mas sou amigo dos amigos Sou sincero e sou correto Só falo do que eu entendo E aquilo que eu não compreendo Fecho a boca e fico quieto Fecho a boca e fico quieto Nós somos dois trovador A diferença que eu Sou humilde e cantador Mas cantar para os amigos Isto sim eu dou valor E eu sei bem da onde eu venho E o respeito que eu tenho Me fez um fã do Senhor Dizesse que és meu fã Teu verso é muito elegante Se o meu verso é de ouro O teu é de diamante E o encontro de mais dois Já sai a rima bastante De surrar não é o meu plano Que é feio para um veterano Derrubar o iniciante Não quer dizer inimigo Eu não vim pra dar coaço E na homenagem eu prossigo Da macieira sai maçã e da figueira sai o figo Eu já peguei a artimanha Hoje eu provei da tua canha Então eu empato contigo Meus amigos Mais dois versinhos para cada cantador O segredo é essa canha aí É verdade Abaixo de canha é de gaita Hoje duas gaitas Mais dois versinhos para cada cantador É claro que da empate o duelo foi empatado Mas meu querido Faustino Eu quero te dar o recado Pra me vencer numa trova Você não tá preparado E eu não escondo do amigo Que hoje eu cantei contigo Um freio de mão puxado Tá bom, né? Com freio de mão puxado E este verso foi cunhudo Amanhã zevo o meu mate Por sinal bem topetudo Entendeu o que aconteceu Pois a trova e cultura é tudo Mas eu não quero essa existência Um abraço pra tua audiência E um beijo pros macanudos Esse é... Foi mais um só Foi mais um pra cada um só Eles obedeceram no caos Era dois? Era dois Era dois Me perdoa, macanudo Eu pensei que fosse só um Né? Mas fica aí registrado A participação Do meu querido Capitão Faustino E mais uma vez Eu quero agradecer A tua audiência aí Do outro lado Eu quero agradecer Eu quero agradecer